We don't need no education We don't need no pós-control Darks a castle in the classroom Cheats and leave the kids alone Hey, teachers, leave the kids alone Olhe na oeste está, anode em break the wall Olhe na oeste está, anode em break the wall Alô, aqui deu, Bahia, já tô speak, hein? Ó que só foi uma aulinha, hein? Se eu conseguir, imagine você, hein? Teacher, thank you I love you, aqui deu Aqui deu E aí E aí E aí Obrigado.